Olá, boa tarde. Segue mais um sistema vendido para o nosso cliente aqui para sincronismo de TV digital, tá? Aqui é um receptor de GPS, né? Aqui é um módulo receptor, ele tá ligado aqui na interface RS232, tá? Um cabo aqui para converter, né? E olha o que legal aqui com a nossa antena, ó. Aí segue um cabo fino aqui para teste, né? Que é o nosso laboratório. Aqui tem um rolo de 70 metros de cabo e aqui fora tá a nossa anteninha aqui, ó, jogada aqui, ó. Que não é a melhor opção, né? Mas ela tá aqui pegando uma parte dos satélites, né? Tá vendo que aqui a parte do prédio, ó, ele está obstruída, né? Então só tem esse lado visível aqui. E mesmo assim tá ligado a antena aqui no conector N, né? 70 metros de cabo, aí sai para um redutor aqui para o nosso equipamento de teste. Aqui tá até amassado o conector aqui. Aí vem aqui, ó, sincronizando os satélites, ó. E aqui a gente pode observar aqui, ó, que aqui é a parte do prédio obstruída e aqui é a parte visível aqui. Então os satélites que estão obstruídos não vai pegar. Porque deu a antena lá no topo do prédio aqui, né? E é isso aí, ó. Produto de alta qualidade aqui, ó. Nossa antena de GPS, primeira antena do Brasil para rádio base. Pra sincronismo de GPS, de dados, pra rede bancária, redes celulares, sincronismo de tratores, etc. Tá? E é isso aí, ó. Aqui os satélites pegando, ó. Com 70 metros de cabo enrolado aqui, ó. E é isso aí, ó. Espero ter ajudado aí, ó. Na curiosidade de quem trabalha com GPS. Somos uma empresa com mais de sete anos de mercado aqui, ó. Mostrando na prática aqui o uso do equipamento aqui, o funcionamento. 70 metros de cabo enrolados, né? Que não é ideal. Nossa antena de GPS aqui, ó. Primeira antena para a estação rádio base. Fixa, né? Do Brasil. Desenvolvimento nacional com recursos nacionais aqui. Com recursos próprios aqui. Sem investimento externo. É isso aí, gente. Muito obrigado aí. Até a próxima aí, hein. Valeu aí. Gostou aí, ó. Deixe seu like aqui, ó. Inscreva-se no nosso canal. Sempre produtos nacionais de alta tecnologia. Ou de terceiros, né. Que nós usamos pra... Manter a empresa de pé aqui. Muito obrigado e um abraço aí. Uma empresa com mais de sete anos de mercado. Valeu aí, obrigado. Vamos lá. Uma empresa com mais de sete anos de mercado. Uma empresa com mais de sete anos de mercado. Uma empresa com mais de sete anos de mercado. E aí, ó.